o eletrodoméstico é o fogão na loja onde eu peguei esse eletrodoméstico me disseram se houver uma anomalia é só comunicar a loja eles vão mandar um técnico para poder intervir para dar solução ao vosso eletrodoméstico e aí pessoal esse aqui é o dinheiro que está a ser pago por mim por este trabalho que estarei fazendo este vai sejam bem-vindo a mais um vídeo no canal Gideon Vlog bem na verdade o vídeo de hoje eu recebi um telefonema de alguma cliente que está solicitando os meus serviços então estarei saindo agora de minha casa com o objetivo de cumprir com mais um trabalho então penso aos meus amigos do outro lado para me acompanhar até o final deste vídeo porque muito mas muito vai sortir muito mas muitos vídeos aí muitas novidades hoje e vamos carregar vamos carregar vamos carregar para quem não inscrito no canal peço um favor se inscreva agora mesmo ativa o sininho não esqueça de dar o seu like para não perder as tuas notificações porque fazendo isto estará nos ajudando o bastante vai o 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 acabei de chegar a casa da senhora então eu já telefonei por ela e disse vai ligar ao seu filho que está em casa e a casa ali está essa essa vou te cortar um grande está espera que me atendo está o nosso transporte o o que tem aqui ali está é um fogão e um baldeio quinto este meio de transporte só só Deus vocês mudaram a minha vida mudaram a minha vida mudaram a vida da minha família porque essa moto tem me ajudado bastante mas o bastante porque tudo que tem sido como necessidades tão logo que saio de manhã sempre volto com um sorriso no rosto que conseguiu pão para minha família e na loja onde eu peguei esse eletrodoméstico me disseram se houver uma anomalia é só comunicar a loja eles vão mandar um técnico para poder intervir para dar solução ao vosso eletrodoméstico fogão missão comprida este pessoal é o nosso meio de transporte graças a intervenção da África Lândia desde o momento que nos conhecemos a minha vida mudou a vida da minha família mudou porque nós temos um veículo novo que ajuda e facilita a vida porque posso sair de manhã e volto com um sorriso bem alegre mas alegre porque consigo fazer o pão do dia deste pouco que tenho conseguido uma parte serve para a cozinha e da outra parte tem surgido várias necessidades no que tange a saúde a higiene pessoal e o vestuário então eu mando abraço a todos mas todos os amigos que fizeram essa surpresa na minha família e minha vida e mudaram muito mas muita coisa e neste preciso momento o que eu tenho é só de agradecer que Deus lhe dê Deus lhes dê mais saúde mais mais e mais que o senhor multiplique do pouco que conseguiram dar para que se tornasse realidade o sonho que na qual que almejei de ter uma moto moto nova então meus amigos reitero que este vídeo vai ficar por aqui obrigados a todos a todos que ficaram até o final deste vídeo lembrando mais uma vez que para quem não inscrito neste canal se inscreva agora mesmo ative o sininho para não poder perder as próximas notificações que fazendo isso irá nos ajudar o bastante compartilhe com mais alguém é tudo dizendo que este vídeo vai ficar por aqui e temos um encontro marcado para o próximo vídeo e tchau meus amigos